A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou com sucesso no dia 20 mais uma ação itinerante, desta vez no povoado Olho d'Água, beneficiando também as localidades Ranchada, Tamarindo e Pé-de-Serra com os seguintes serviços socio-assistenciais, tarifa social, carteira do idoso, ID jovem, atendimento de BPC, palestras educativas, passe livre, atualização do Cade Único e a entrega de cestas básicas. E para mim foi de grande relevância trazer todos os profissionais para abraçar essa causa junto. Então nós agradecemos primeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso, segundo ao nosso prefeito municipal, Bigu de Oliveira, que tem dado suporte para que ações como essa possam acontecer diariamente na nossa cidade. Buscamos ofertar os mesmos serviços que já vêm sendo ofertados na sede, no CRAS fixo. É uma forma de aproximar a comunidade dos serviços, fazendo com que eles tenham essa mesma contemplação que a população da sede. Eu sou psicóloga do CRAS. O CRAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha, atua diariamente, atendendo e oferecendo serviço especializado a famílias que tenham tido seus direitos violados, como mulher em situação de violência, idosos, pessoas com necessidades especiais, assim também como crianças e adolescentes. Então a gente apresentou o CRAS para a comunidade e falou, conscientizou sobre a importância da denúncia para contribuir com o serviço. Com todo o apoio da nossa secretaria, trazer todo esse serviço, veio e fez todas as atualizações dos cadastros únicos que estavam precisando e outras atividades no cadastro único. O projeto Ação Itinerante vem cumprindo a risco o seu papel de levar até as famílias da zona rural, assistidas pelo programa Renda Brasil, todos os serviços e atualizações necessárias de forma acessível e rápida, promovendo alegria e satisfação por onde passa. Agradecer ao nosso prefeito, Ligú de Oliveira, por ter idealizado junto com sua equipe, a estar aqui na escola, realizando essa ação, que é de grande relevância a nós todos. É muito bom! Foi Deus, é muito maravilhoso ter mandado vocês virem aqui.